Valor, drenagem linfática, mobilização de patela, contração isométrica, é o seguinte ó, puxa o pé pra cima, puxa, isso, olha o quadríceps aqui ó, relaxou, puxa, relaxa o pé, isso, contrai, puxa o pé pra cima, ou assim ó, levanta, tenta levantar a perna, tenta levantar a perna, quando ela tenta levantar a perna, só em tentar já contrai o quadríceps, beleza, relaxou. Agora, tenta fechar a perna aqui, fecha a perna, fecha, isso, contrai os adutores, um, dois, três, quatro, cinco, relaxa, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, relaxa, agora tenta abrir a perna, aí contrai os adutores, aí, pra trabalhar os isquios, a gente vai chegar pra ela e vai fazer assim, é, tenta dobrar a perna, tenta, isso, só em tentar dobrar a perna, ela já contrai os isquios. Que você pode trabalhar num pós-operatório, num pré-operatório, entendeu, sem movimentar a articulação, tenta dobrar a perna, isso, vai, um, dois, três, quatro, vai, de novo, um, dois, três, quatro, vai, de novo, um, dois, três, quatro, então você trabalha tudo isso aqui, todos os grupamentos musculares da coxa, fechou. Obrigado. Obrigado.